Apoio Lojas G, a gigante do seu lar, MSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Vão Janelo, aqui os seus sonhos ganham um novo lar. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. E Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Fala meu povo! Estamos chegando de novo no seu TVC Agora! É nóis, que herói! Estamos juntos mais uma vez na sua TVCHD, canal 13.1. Eu e Mari Verdun. Mari Verdun e eu. Nós dois, aqui, junto com você aí de casa, junto com você que está aí no carro, transitando em Três Lagoas, saindo do serviço, indo almoçar, indo buscar a turminha na escola. Estamos aí na Cultura FM 106,5 e também nas nossas redes sociais. É isso aí! Para você que está acompanhando a gente na TVCHD, canal 13.1, eu não sou do filme Mib. Por acaso, eu estou de preto aqui, né? Mas... Não! Não sou! Não é! Não sou, né? Eu sou aquele que vale premiar com prêmios especiais aqui na sua TVCHD. E aí a gente convida você a já sapecar o dedo no zap, minha filha! 35-097-500 é o nosso WhatsApp. Você vai escrever lá a palavra-chave para concorrer a prêmios. A mimos aqui do nosso TVCHD agora... Aliás, ontem nós sorteamos, né? Sim, sorteamos R$ 50,00 em cada fanpage. Sorteamos também R$ 200,00 no WhatsApp. Então, olha, pessoal, aí já tem uma graninha nesta quinta-feira. Quinta-feira, tá? Quinta. Quintou. Você também fica energizado na quinta? É, a gente vai engatando a primeira marcha, segunda, terça... Na quinta, você já está a milhão, né? Você já está a milhão. Já de olho ali na sexta-feira. Sentindo cheiro. Sentindo o clima. O cheiro da sexta-feira. É verdade. Mari Verdam, abraço a você que está nos acompanhando nas nossas fanpages. Abraço a você que está no rcn67.com.br. Obrigado pela sua audiência, pela sua sintonia. A você que está na Rádio Cultura, obrigado. Na TVCHD, obrigado. A gente se faz companhia até o meio-dia e 45 aqui na nossa TVCHD. Informação, prêmios... Prestação de serviços. Prestação de serviços. Exatamente. Olha, gente, hoje, com esse calorão e tempo seco, você tem cuidado da sua pele? Já, já a gente vai falar sobre isso. E hoje, 7 horas da manhã, 28 graus, tá? Mas já? Sério? 28 graus, 7 da manhã? Beleza, hein? Há uma hora dessas, então, com o sol apindo, deve estar com pelo menos uns 30 e vários. É. Porque, meu pai amado. Olha, quem traz uma reportagem sobre esse assunto é o Emerson William, ele está nas ruas, e também a Ana Cristina chegando agora com o seu destaque. Ana, é com você. Olá pra você que acompanha o TVC agora. Daqui a pouquinho eu trago uma reportagem a respeito dos indicadores de Três Lagos, porque entre os 100 municípios do Brasil, Três Lagos ficou na posição de número 50, entre as melhores cidades para o desenvolvimento econômico. Já, já, todos os detalhes. Obrigada, Ana. Olha, então vamos ver, então, o destaque do Emerson William para falar sobre os cuidados com a pele. É isso aí. Olá, muito bom dia pra você que acompanha o TVC agora. Neste período de maior incidência de radiação solar, é necessário ficar atento aos riscos do câncer de pele. Já, já, mais informações. Obrigado, Emerson William. E agora eu trago os destaques da polícia. Quem sabe tudo, quem sabe o Rola Confusão, o BO, é ele, Alfredo Neto. Olá, Fernando. Uma ótima manhã pra você, pra Mari, pra todos que nos acompanham pelo TVC agora, nesta quinta-feira. Quente entre as laguas e quente também está o setor policial. Iremos falar de tráfico de drogas e briga de vizinhos por conta de terreno. E ainda teremos o ladrão cheirosinho, limpinho, que gosta de limpeza. Daqui a pouco, todos os detalhes do setor policial com as ocorrências das últimas 24 horas. Fernando. Obrigado, Alfredo Neto. E hoje, minha cara, Mari, deixa eu aproveitar e abraçar o Alfredo Neto, porque hoje é comemorado o Dia do Radialista. Olha! Então, Alfredo Neto, meu amigo, parabéns pelo Dia do Radialista. O Radialista é tão importante, tem três datas no ano. Né? Né? Não, mas é muito importante. É 21 de setembro, acho que é dia 7 de novembro, são três datas no ano. Então, a data mais antiga em que se comemora o Dia do Radialista é essa data do dia 21 de setembro. Não é mais a data oficial, a data oficial é lá pelo dia 7 de novembro, mas eu já abraço a Alfredo Neto. E abraçando o Alfredo Neto, a gente abraça também a todos os nossos colegas de profissão e também os nossos colegas das demais emissoras aqui de Três Lagos. Até porque não somos concorrentes, nós somos colegas de profissão e juntos a gente segue fazendo um rádio cada vez mais humano, cada vez mais democrático e cada vez mais moderno também, Mari. Isso mesmo, um abraço para todos os radialistas, né? Especial aqui do grupo, Beto, Totó, o Alfredo também, né? O Albert Silva. Então, um abraço para todos vocês. Larissa Jean Martins. Larissa Jean Martins também. Nossa, é uma família muito grande aqui. Olha só, hoje também é dia de TBT. Ah, é? Quinta-feira, eu tenho certeza, nós já estamos em setembro. Você já deve ter vivido muito nesse ano de 2023, então manda para a gente um TBT aqui no nosso WhatsApp, 3509-7500. Aquela fotinha, de repente, com os amigos, com a família, em algum lugar que você viajou, interaja aqui conosco. E hoje também é comemorado o Dia da Árvore. Isso. Dia da Árvore, que é, assim, muito importante para o nosso planeta, né? Principalmente agora, gente. Principalmente eu falo assim, nesse calor, porque você que tem aí tosado suas árvores, né? Você mesmo aí do outro lado que está me olhando, vai sofrer nesse calor. É, bonitão. Você que sentou a motosserra na árvore aí, faz muita ciência aí, né? É, aí, aí galã, acontece isso aí, né? Está torrando aí, aquele calor desgramado na sua casa, parece que o capeta está baforando na tua nuca. Por quê? Porque é cortando as árvores, né? Então, pois é, né? Mas, então hoje é comemorado o Dia da Árvore, tem muitas ações nesse dia, né? Várias escolas aí ensinando a turminha, desde pequeno, a plantar, a cuidar e a não tosar a árvore. É isso aí. E todos nós precisamos, pelo menos nessa vida, fazer um filho, plantar uma árvore e escrever um livro, né? Então, vamos dizer que metade está feita ainda, falta metade. Olha, plantar uma árvore eu já plantei, o filho ainda não escreveu um livro, está indo aí. É, projetos, projetos, né? Então sai daí. BBC Agora Quinzena do cliente é na onde? É aqui na Loja G. Diversos produtos em ofertas para você levar para casa. Confira. Conjunto 10 potes de plaz de R$19,99 por apenas R$12,99 cada. Balança de cozinha eletrônica 10 kg de R$29,99 por apenas R$19,99 cada. Conjunto de mantimentos 5 potes quadrados San Remo de R$69,99 por apenas R$49,99 cada. E não para por aí não, viu? Tem também travesseiro sensação de um mande de R$19,99 por apenas R$12,99. Lixeira pedal preta 13,5 litros San Remo de R$49,99 por apenas R$29,99. Sexto telado retangular azul claro ou branco 46,5 litros San Remo de R$74,99 por apenas R$49,99. Lembrando que as suas compras você pode dividir em até 12 vezes nos cartões sem juro. É a Loja G, a gigante do seu lar. No supermercado Bom Vizinho, o atendimento é rápido, eficiente e os produtos e serviços são de qualidade comprovada. Aqui você encontra variedade de produtos, preços justos e claro, ofertas diárias. Carnes, frutas, legumes e verduras fresquinhos com um ambiente agradável de compra. Loja 1, Rua Yamaguchi Canquite, 1557, no São João. Loja 2, Rua Coronel Cacildo Arantes, 875, no Paranapungá. E Loja 3, na Avenida Filinto Miller, 1427, Interlagos. A Verde Flora Floricultura e Paisagismo agora está de cara nova, com amplo e moderno espaço, conforto, sofisticação e muitas novidades. São diversas opções de flores, arranjos naturais, vasos decorativos, mudas nativas, frutíferas e ornamentais. Tem também gramas e tudo o que você precisa para o seu jardim e paisagismo. Conheça a Nova Verde Flora, Avenida Clodoaldo Garcia, 2063. Telefone ao 67-2104-1494. Venha conferir! Você quer dar uma cara nova para o seu ambiente, residência ou trabalho? Então você precisa conhecer o Mundo das Tintas. As melhores marcas, atendimento personalizado, referência em qualidade e preço, só no Mundo das Tintas. Não perca tempo, venha para o Mundo das Tintas. Avenida Rosário Congru, 2543. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Ligue, faça seu orçamento, 3522-0498 ou o WhatsApp 99977-2557. Anote aí o WhatsApp do Grupo RCN. Para pedir a sua música, reclamar de um problema no seu bairro, para ficar bem informado. Para participar das nossas promoções. Para concorrer a muitos prêmios. 3509-7500. Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora da previsão do tempo. E aí, gente? Já tomou o seu tereré hoje? Já tomou seus 3 litros de água só agora de manhã? Porque, olha, hoje a mínima aqui em Traslagoas foi de 26 graus. E a máxima será de 41 graus. Exatamente. Às 7 horas da manhã de hoje, já estávamos na casa dos 28 graus. Muito quente aqui em Traslagoas. E, olha, se cuida. Porque, muito obrigada, Fernando Moraes. Muito obrigada. Porque eu já estou aqui com a minha garrafinha. Ela tem 750 ml. E só hoje de manhã já foram duas dessas. E você? Tá aí? Tá tomando água? Tá se cuidando? Tá cuidando do idoso, das crianças? Não deixa sair nesse sol, gente. Vamos conferir, então, imagens de amanhã daqui da nossa cidade. Hoje pela manhã, nosso cinegrafista Max Silva fez imagens aí do nosso cartão postal, que é a Lagoa Maior aqui. Fez imagens das árvores também. Hoje é dia da árvore, né? Imagens das árvores que traz aí um clima, né? Traz uma paisagem mais bonita para a nossa Lagoa Maior e também para nós traslagoenses. Então, olha lá o sol já sorrindo. Aqui nessa imagem, viu, gente? Só tem um. Mas acredito que aqui em Traslagoas deva ter aí uns três sols para cada um. Porque está muito quente. Vamos conferir, vamos conferir, então, né, as temperaturas para amanhã aqui em Traslagoas e nas demais cidades da Costa Leste. Olha só, Traslagoas amanhã, mínima de 25 e máxima de 42. Brasilândia igualzinho. Mínima de 25 graus, máxima de 42. Água clara, mínima por lá é 24. Mas a máxima é de 43 graus. Em Aparecida do Tabuado, mínima de 24 e máxima de 39. Para Naíba, mínima de 25 e máxima de 40. Inocência mínima de 23 e máxima de 40 graus. É, gente, está muito quente, está muito calor. E nesse final de semana continua, viu? Nós estamos na quinta-feira ainda, mas no final de semana continua o calor. E olha, já que nós estamos falando de calor, né, nesse período do aumento da incidência de raios ultravioletas, os cuidados com a pele devem ser redobrados. Como alerta, né, os especialistas. Confira na reportagem do Emerson Willian. Os raios solares são os principais causadores de doenças de pele. Entre o final do inverno ao fim do verão, período em que ocorre uma maior emissão dos raios ultravioleta na superfície, os cuidados com a pele devem entrar em alerta. As áreas do corpo que não são cobertas pelas vestimentas são as que mais correm perigo de contraírem câncer de pele, como na face, na região do nariz e pálpebras. A dermatologista Maria Angélica Gorga explica sobre o surgimento do tumor. Esse câncer de pele, ele tem um crescimento lento. E ele vai começar parecendo que é um cravinho, que é uma bolinha que está crescendo. O paciente nem dá muita importância desse vaso celular, né. E às vezes até espreme, estrangra, agravando o quadro. Então ele fica há anos, não é um quadro que aparece rapidamente. E sempre está associado, vale ressaltar, a pessoa que se expõe muito ao sol ao longo da vida, né. Toma muito sol e o sol vai agredindo, vai machucando. Então geralmente a pessoa já tem manchinha, já tem outras lesões pelo fotodano, né, nas áreas expostas. A melanina é uma das principais defesas do corpo contra o câncer de pele. Pessoas de pele negra conseguem produzir mais melanina do que pessoas brancas, apesar de todos nascerem com o mesmo número de melanócitos, que são os produtores da substância corporal. Por esse motivo, o perfil dos pacientes que mais contraem o tumor são brancas, de olhos claros e cabelos loiros. Pessoas mais velhas e com histórico familiar de câncer de pele também estão mais vulneráveis à doença. A dermatologista destaca que a principal forma de proteção contra raios solares é, sem dúvidas, a utilização do protetor solar. Às vezes a pessoa foca no número que está ali, né, a gente chama isso de FPS, 30, 60, 90, 70. Esse tipo de aferição, vamos falar assim, do número, ele é para uma radiação, que é a ultravioleta B. Só que não é só a ultravioleta B que lesa a pele. A ultravioleta A, outros tipos de radiações também lesam. Então, o protetor, ele mais eficaz, mesmo que ele seja um FPS, 30, né, Se ele protege bem da ultravioleta A e de outras radiações, ele já é um bom protetor. Não precisa necessariamente ser um FPS maior. Agora, outro ponto, por que o FPS tem FPS maior? Porque ele vai proteger um pouco mais, um percentual a mais, né, do que o 30. Então, por exemplo, uma pele morena, ela pode usar um FPS, 30, contanto que seja um protetor que tenha uma cobertura boa, porque não adianta passar de qualquer jeito também, né, tem que ter uma boa cobertura, e que a gente repita. Apesar da importância do seu uso, a busca pelo filtro solar neste período, que começa a ficar mais crítico, não tem sido recorrente, como aponta o atendente de farmácia, Pedro Tiago. A média hoje, a saída, ela está um pouco fraca, né, não sei por que ainda, mas agora que esse calorzão vindo, a demanda vai aumentar, normalmente. Neste momento no qual estamos convivendo com altas temperaturas diárias e uma maior incidência de radiação solar, é necessário ficar atento com as queimaduras causadas por estes fatores, o que pode aumentar o risco de câncer de pele. É importante evitar a exposição ao sol, se hidratar, utilizar acessórios que cubram o corpo e, é claro, o filtro solar. A dona de casa, Patrícia, gosta de atividades ao ar livre e reconhece a importância do uso do filtro solar para a prevenção de doenças na pele, como também para o tratamento que ela faz contra o melasma. Eu passo direto, porque eu tenho problema de melasma, né, então eu tenho que passar direto, uso direto, ainda mais aqui, né, que é muito calor. Caminho, pedalo e faço aula de remo também, então eu tenho que passar protetor, não tem escapatória. Sempre um protetor, um boné, né, um óculos, é assim, e cobrindo, principalmente quando eu vou pedalar, eu cubro tudo, os braços, as pernas, tudo. A Gisleide também reconhece a importância do filtro solar e conhece de perto a dor de quem enfrenta o câncer de pele. O que ajuda bastante, né, apesar que o produto mesmo, ele é próprio para isso, né, para risco de qualquer tipo de doença também, câncer, essas coisas, né, é bom. Eu nunca tive câncer de pele, então, assim, minha amiga já teve, mas ela já passou por esse processo, né, então, no momento ela mora longe, né, então, é... e ela está tendo, é... passando por químio, essas coisas, mas é muito perigoso mesmo, câncer de pele. E hoje é dia da árvore. As imagens que você acompanha agora pela TVCHD Canal 13.1 é de uma paineira que fica na Avenida Eloy Chaves, uma das árvores mais antigas aqui de Três Lagoas, é, com mais de 80 anos, é, mas, ó, com um corpinho de 18 essa árvore aí. Olha que árvore linda! É incrível, né? Olha o tamanho dessa árvore, a estrutura dessa árvore. E Três Lagoas é uma cidade arborizada, todos os anos são dezenas de árvores plantadas pela cidade, pelo setor de meio ambiente, deixando a nossa cidade muito mais bonita. E se a gente, avistando uma árvore dessas, né, a beleza dessa árvore, nós não estamos vendo, mas, pelo menos, o mesmo tamanho dessa árvore tem para baixo, ou seja, as raízes dessa árvore estão unificadas, né, com muitos metros ali para baixo, e logicamente, é, não vamos entrar logicamente nessa seara aqui, mas elas estão aí cumprindo um papel para deixar o nosso clima mais gostoso, o nosso clima mais ameno, né, para ajudar na fotossíntese, enfim. Aí a gente já entra em uma outra seara e a gente vai deixar para os professores entrar nessa seara aí. Mas, que nos saltam os olhos, com certeza, né, na cidade de Três Lagoas, que poderia muito bem ser chamada de Três Sóis, as árvores nos ajudam a lidar um pouco melhor com o nosso clima extremamente quente. Belas imagens, hein? Tinha essas imagens aí, hein? Max Silva. Max Silva, ah, o nosso gigante Max Silva, é, o lente nervosa Max Silva. Que ele abraça, meu querido. Vamos lá para Campo Grande, cidade linda também, arborizada, é de um povo gentil, um trânsito, é, um trânsito, eu gosto do trânsito de Campo Grande, né, embora em alguns momentos ali é o trânsito mais, mais difícil, né, mas é um trânsito também que flui. Existem cidades do porto de Campo Grande que o trânsito é mais difícil, né? Gerson Vassuf, ele que está com seus 12 ternos hoje lavando, ele resolveu colocar a camiseta da Rádio CBN, a rádio que toca a notícia, para nos fazerem inveja, porque a minha não chegou ainda. Então, pronto, inveja feita, não chegou a do PH, não chegou a da Mari, então, pronto, né, está jogada aqui a denúncia ao vivo, né, não chegou, pelo menos aqui em Três da Boa, não chegou, pode ser que parolhe a água clara, mas aqui não chegou não. Vamos fazer essa denúncia ao vivo no pulseiro de prata daqui a pouquinho. Gerson Vassuf, bom dia para você, quais as notícias, os destaques da nossa cidade morena? Bom dia, Fernando, vamos ver se a gente consegue fazer o combinado aí. Se eu levar a camisa para você aí, já aproveito e visito aí os estúdios do Grupo RCN em Três Lagos, que estou querendo fazer essa visita já há muito tempo. O destaque de hoje, agora falando sobre informação, não é aqui de Campo Grande, tá? É do município lá de Bonito, que desde segunda-feira tem um incêndio atingindo uma região a 10 quilômetros da cidade, tá? Mais de 40 oficiais do Corpo de Bombeiros Militares de Mato Grosso do Sul estão autuando no combate ao incêndio florestal próximo ao município de Bonito, a 297 quilômetros aqui de Campo Grande. O fogo, ele teve início na segunda-feira, como eu disse, a causa ainda não foi revelada, os bombeiros ainda não souberam dizer qual a causa do início das chamas, mas tem indícios ali de raios pela plantação que já estava seca há um bom tempo também, então pode ser que o incêndio tenha início de causas naturais, tá? Esse incêndio está numa região alagada próximo ao Rio Formoso, um rio de águas cristalinas, bastante visitado também por turistas ali na região de Bonito. O primeiro atendimento foi realizado por duas guarnições do quartel de Bonito, do quartel de Bombeiros de Bonito, na segunda-feira, e ainda nesta quarta-feira, bombeiros de outras regiões do Estado já estão por lá também, auxiliando os trabalhos, tá? Por lá tem guarnições de Bonito, de Aquidauana, de Corumbá e de Campo Grande, ajudando também com o auxílio de aeronaves ali nesses trabalhos que estão bem intensos, tá? De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, a região afetada é chamada de banhado, devido às características de solo alagado e vegetação. E é isso o que também dificulta a atuação dos bombeiros, porque como é uma região alagada, os veículos não conseguem chegar no local das chamas, então todos os bombeiros têm que ir andando até o local e fazer esse controle, então, somente com o auxílio de aeronaves, tá? Nessa manhã, às 10 horas da manhã, teve uma coletiva de imprensa lá no município de Bonito, no Corpo de Bombeiros de lá, onde a Tenente Coronel, Tatiane Dias de Oliveira, falou, tá? Ela é chefe também do Centro de Proteção Ambiental dos Bombeiros, e nós conseguimos, então, uma fala dela também, desta coletiva de imprensa, tá? Ela disse sobre os trabalhos, ela disse que foi intensificado o combate noturno, então, durante toda a noite, eles atuaram ali pelo rio para evitar que esse incêndio se propagasse para mais áreas e não chegasse ao rio Formoso. Então, o incêndio está bem próximo ao rio Formoso, essa é uma preocupação dos bombeiros por lá, então, eles estão tentando evitar que ele chegue cada vez mais perto e atinja cada vez mais áreas por lá. Mas o que eles conseguiram com esse controle noturno? Eles conseguiram levar e controlar o incêndio para um local de mais fácil acesso, onde alguns veículos conseguem chegar e também as aeronaves estão trabalhando. Então, por enquanto, Fernando, por lá, incêndio controlado e mais informações e detalhes vão estar disponíveis para quem quiser continuar acompanhando lá no nosso portal RCN67. Obrigado, Jair Sovassuf, pelas informações direto de Campo Grande e a Lígia está assistindo, ela já mandou mensagem aqui, ela disse que as suas férias vão ser aqui em Três Lagos, tá bom, Gerson? Ela vai te mandar nas férias para cá e você fica aqui nos nossos estúdios aqui trabalhando, apresentando, pode ser? Combinado? Umas férias trabalhando também, mas vai ser um prazer conhecer os estúdios em Três Lagos e conversar mais perto com vocês. Obrigado, Jair Sovassuf, pelas informações. O golpe está aí, cai quem quer, né? O negócio é o seguinte, meu querido ouvinte que nos acompanha no 106.5, o negócio é o seguinte, minha amiga, que está aí no canal 13.1 da TVCHD. Daqui a pouquinho, a gente vai contar quem faturou, agora, o sorteio foi agora, às 11 da manhã, quem faturou R$ 400,00 na promoção Grupo RCN Pago Meu Boleto. R$ 400,00? R$ 400,00, minha cara Mari. E eu aqui, e eu aqui sem R$ 1,00. Não, diretor, não foi você não. Não foi você, não foi eu, entendeu? Porque nosso bolso está assim, 0,00, 0,00, menos 1, tem menos 1? Não, tem menos 1, cartão de crédito negativo. Não, não fala isso não. Então é o seguinte, pleno dia 710 de setembro, R$ 400,00, a gente entregando assim, mas é o seguinte, a gente fala, a gente repete, temos empresas parceiras aqui do Grupo RCN, você vai até a empresa parceira, aí você fala, ah, não tenho tempo, aí vai embora. Ah, não vou preencher. Não, sendo que várias das empresas as pessoas têm que passar, não é assim, ah, não tenho tempo, tem que ir, tem que ir abastecer o carro. Gente, é o seguinte, você está lá, está fazendo as compras, escaneia o QR Code ali, é muito simples, tem dúvidas, a moça, o moço ali vão te ajudar, ali do caixa, o vendedor, a vendedora vão auxiliar você. Exatamente. Então é muito fácil, é muito simples, apenas em alguns segundos, você já faz o seu cadastro, aí você fala assim, ah, não, eu não tenho tempo, aí o que acontece, aí você não ganha. Agora, se você foi em uma das empresas parceiras, da promoção Grupo RCN, paga o meu boleto, foi lá, escaneou o QR Code, colocou lá também o nome do vendedor ou da vendedora que te atendeu, não sai daí, porque ainda hoje, a gente vai contar, quem foi o contemplado ou a contemplada. sortudo ou sortuda, gente? Onde será que foi? O que comprou? O que comprou? Quanto gastou? Ah, saberemos já já, onde, o que faz, como vive, onde trabalha, hoje, no TVC agora. Quem ama cuida, por isso nós da Farmácia Sete Farmas cuidamos de você. Peça já seu cartão Sete Farmas e tem até cinco dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farmas, sinônimo de economia e qualidade. Você quer dar uma cara nova para o seu ambiente, residência ou trabalho? Então você precisa conhecer o Mundo das Tintas. As melhores marcas, atendimento personalizado, referência em qualidade e preço, só no Mundo das Tintas. Não perca tempo, venha para o Mundo das Tintas. Avenida Rosário Congru, 2543, Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Ligue, faça seu orçamento, 35220498 ou WhatsApp 9, 9977-2557. Para um casal, para uma família, para uma pessoa sozinha, um adulto, acho que é um sonho de todo mundo, né? Eu quero uma casa que eu saio daqui e seja mais completa. Eu quero uma casa que eu tenha mais conforto, eu não preciso mexer com construção. E aí ele falou, então vamos procurar. Falei, vamos. Aí eu falei assim, tem uma placa ali na rua de trás e vou marcar e vou visitar. Vamos visitar. Muito obrigado mesmo. Tchau. No supermercado Bom Vizinho, o atendimento é rápido, eficiente e os produtos e serviços são de qualidade comprovada. Aqui você encontra variedade de produtos, preços justos e, claro, ofertas diárias, carnes, frutas, legumes e verduras fresquinhos com um ambiente agradável de compra. Loja 1, Rua Yamaguchi Canquite, 1557 no São João. Loja 2, Rua Coronel Cacildo Aranques, 875 no Paranapungá. E Loja 3, na Avenida Filinto Miller, 1427 Interlagos. Quinzena do cliente é na onde? É aqui na Loja G. Diversos produtos em ofertas pra você levar pra casa. Confira. Conjunto 10 potes de plaz de R$19,99 por apenas R$12,99 cada. Balança de cozinha eletrônica 10 quilos de R$29,99 por apenas R$19,99 cada. Conjunto de mantimentos 5 potes quadrados San Remo de R$69,99 por apenas R$49,99 cada. E não para por aí não, viu? Tem também travesseiro sensação de um mande de R$19,99 por apenas R$12,99. Lixeira pedal preta 13 litros e meio San Remo de R$49,99 por apenas R$29,99. Sexto telado retangular azul claro ou branco 46 litros e meio San Remo de R$74,99 por apenas R$49,99. Lembrando que as suas compras você pode dividir em até 12 vezes nos cartões sem juro. É a Loja G, a gigante do seu lar. Tá na hora do TVC agora Tá na hora do Pulseira de Prata Pulseira de Prata A sirene tocou! A gente conta pra você, a gente conta todos os detalhes, a gente não esconde nada. É, então a gente não guarda nem dinheiro. Vai guardar segredo? Não vai nunca! Jamais! Quem guarda as coisas é baú, é guarda-roupa, né? A gente tá aqui pra contar pra você. É tudo que é... Como é que é? Guarda-roupa. Essa é fraca, hein? Essa foi fraca! Quem guarda é guarda-chuva. Essa foi fraca, hein, Ricardinho? É... É... Essa eu vou colocar no meu livro de piadas fracas ali, de piadas de tiozão. Meu amigo, minha amiga, o que acontece hoje em dia? Às vezes a sirene não toca, mas ali, na internet, nas redes sociais, os ilícitos estão acontecendo ali. Já aconteceu com você, por exemplo, de alguma ligação, né? Ou mensagem no WhatsApp, e-mails se passando por entidades, por exemplo, por um banco, né? Aliás, dias atrás eu vi até um meme na internet, a pessoa escreveu assim, Oi, aqui é da Caixa, C-A-X-A. É, escreveu. Ao invés de escrever Caixa Econômica, né? Escreveu Caixa. Aí a pessoa, Ah, o que que tem? Fala, seu cartão foi cronado. Aí a pessoa escreve embaixo, Mas, eu só tenho conta no Banco do Brasil. Ah, então, eu trabalho na Caixa e no Banco do Brasil. Os golpistas, meu amigo, a cada dia que passa, são mais audaciosos. E aí, a gente vê de tudo, né? A gente vê clonando sites inteiros de instituições financeiras, de marketplace, como, por exemplo, esses magazines que se tem por aí, essas lojas onde você compra pela internet. E também, e-mails. Ah, e-mails, aí, aí é uma leva de e-mails. Cria-se um e-mail muito parecido, né? Por exemplo, Atendimento ao Cliente Banco do Brasil, arroba o Gmail. e-mail. Gente, Banco do Brasil não vai te mandar um e-mail assim, né? E falando pra você clicar lá pra refazer a sua senha, nunca isso vai acontecer. E os golpistas estão utilizando o nome do Procon em e-mails falsos. Meu querido amigo Alfredo Neto, chega chegando porque é o seguinte, ninguém tá escapando, ninguém tá escapando das garras dos golpistas ultimamente. É ou não é? É, Fernando, bom dia. Infelizmente, os comerciantes que já tem que quebrar a cabeça com aquela questão de cédulas falsas, outros golpes, agora estão sendo chantageados por criminosos que clonaram um e-mail e se passando pelo Procon, eles têm notificado por e-mail esses comerciantes que estariam sendo criticados ou apontados por falhas e serviços de péssima qualidade e que se esses clientes não entrassem no link e preenchessem uma ficha, eles estariam sendo imputados a multas, entre outros, penalidades para poder sanar os problemas. O que o Procon tem informado é que esse tipo de serviço o Procon não faz, não notifica os comerciantes por meio de e-mail, é diretamente, ele vai até a loja, conversa com o proprietário da loja, com o consumidor e não faz esse tipo de notificação via e-mail e ainda pedindo para clicar em link. Em nota, o Procon da Prefeitura Municipal de Translagoas vem informando para os comerciantes não clicarem em links de e-mail sendo informado que esse comerciante está sendo notificado. então, atenção, você que é comerciante ou simplesmente você que faz atendimento ao público e recebeu algum e-mail se dizendo ser do Procon e pedindo para você clicar em um link porque você está sendo criticado, você está sendo apontado como um mau prestador de serviço. Nessa da pessoa clicar no link ele acaba caindo em outro site, tem os dados clonados ou até mesmo acaba sendo roubado por meio de golpes eletrônicos. O Procon informou que até o momento nenhum desses comerciantes informou ter recebido algum prejuízo, ter sofrido algum golpe, mas após inúmeros comerciantes ter recebido este e-mail procuraram o Procon informaram do ocorrido, o Procon informou que não faz esse tipo de informativo e o caso está sendo investigado pelo Procon, pela Prefeitura e também pela Polícia Civil. Fernando Obrigado Alfredo Neto, segue comigo porque a Polícia Civil prendeu uma pessoa por tráfico de drogas no Conjunto Habitacional Novo Oeste. Povo trabalhador do Novo Oeste não merece isso. Infelizmente, infelizmente, em todos os bairros, em todos os lugares aqui da cidade existem pessoas cometendo o ilícito. Dessa vez foi no Novo Oeste eu aproveito para abraçar o Novo Oeste, abraçar o Orestinho, abraçar toda essa região que nós temos uma grande audiência aí no Jardim Novo Oeste, Conjunto Habitacional Novo Oeste em todos os blocos ali, nós temos uma audiência imensa no Novo Oeste e a polícia colocou a mão nessa pessoa aí, nesse traficante que estava lá traficando no bairro Novo Oeste. É isso, Alfredo? Isso mesmo, Fernando, um rapaz de 23 anos acabou preso em flagrante nesta manhã de quinta-feira após a Polícia Civil e a Polícia Militar realizar uma incursão no apartamento desse homem que foi preso com 16 papelotes de crack, 10 porções de maconha e 22 porções de cocaína. ele que reside ali no residencial do condomínio Pardal ele estava sendo investigado pela Polícia Civil e nesta manhã o SIG o setor de investigações gerais da Polícia Civil junto com a Força Tática foram até o local aonde cumpriram um mandado de busca e apreensão e dentro do imóvel encontraram esses entorpecentes e o rapaz acabou preso em flagrante. O Novo Oeste Orestinho é dois conjuntos habitacionais aonde abriga várias famílias e esses malandros acabam aproveitando a quantidade de moradores honestos que tem ali para tentar passar batido escondido sem ser apercebido já que nos outros bairros a gente tem as casas na horizontal bastante casas esparramadas nesse por ser vertical eles acreditam que vão passar desapercebido já que vários dos trabalhadores acabam sendo colocados na linha de frente quando esses cidadãos utilizam desses bairros para poder vender a droga ou comercializar o entorpecente acabam sujando o próprio bairro e é claro levando o problema para os vizinhos para os moradores que tem que se deparar com o entorpecente viciando e deixando a garotada os adolescentes reféns do crime organizado assim como os próprios vizinhos acabam tendo a moradia sendo exposta de uma forma que acaba sendo prejudicial para todos por conta desses que aproveitam os bons moradores para sujar a comunidade Fernando Obrigado Alfredo Neto Pois é, você bem disse você falou tudo como é uma região muito habitada então tem muita gente morando ali é uma cidade aquela região ali é uma cidade então aí a pessoa acaba ali se valendo disso aí porque tem uma grande quantidade de pessoas ali e aí a pessoa aproveita ali para cometer o ilícito sujando o nome desse bairro tão querido com pessoas trabalhadoras pessoas que trabalham ali ralam soam a camisa para ter um nome limpo a gente que é pobre né Alfredo uma coisa que a gente zela é do nome que nome é tudo que a gente tem na vida e os nossos amigos e amigas que moram lá no Novo Oeste que fazem questão de trabalhar bastante para ter um nome limpo infelizmente são esse bairro é maculado vez ou outra por pessoas que cometem o ilícito aí fica comigo já já chamo você de volta meu querido Alfredo Neto porque a gente vai mudar o rumo da prosa agora porque ela a Mari Verdam tem uma dica especial para você exatamente agora é hora de falar com você sobre mundo das tintas você que está aí no acabamento da sua casa está reformando está construindo está naquela melhor parte de escolher a cor gente lá no mundo das tintas vocês encontram muitas cores muitas não mais de duas mil cores para deixar a sua casa aquela parede do seu quarto da sua sala ou até mesmo a sua empresa mais bonita e o melhor lá eles cobrem qualquer valor viu olha só você quer dar uma cara nova para o seu ambiente residência ou trabalho então você precisa conhecer o mundo das tintas as melhores marcas atendimento personalizado referência em qualidade e preço só no mundo das tintas não perca tempo venha para o mundo das tintas avenida rosário congro 2543 mundo das tintas o nome forte em tintas ligue faça seu orçamento 35220498 ou whatsapp 999772557 35220498 já liga já fala o que você precisa a cor que você está querendo se não estiver lá eles também preparam na hora viu então passa lá no mundo das tintas Fernando Moraes é contigo muito obrigado Mari Verdam minha amiga só que o seguinte Mari a partir de agora a partir desse momento aqui a partir desse momento pode seguir comigo aqui na câmera 2 a partir desse momento a celular é meu tá bom como assim gente não é meu agora é meu agora esse iPhone aqui é meu mas eu nem terminei de pagar tá parcelado aí tem 30 e 10 parcelas como você se sentiria se alguém do nada resolve assim agora é meu é meu você pensou numa situação dessa? e isso aqui isso aqui o pessoal que tem todo mundo é uma parte do corpo sim agora imagine você minha cara Mari Verdam o que aconteceu com essa senhora essa senhora que mora lá no bairro Jardim das Oliveiras certo ela se tornou o que aconteceu meu amigo minha amiga presta atenção uma vizinha de 75 anos ali nessa região um vizinho ele decidiu se apropriar da área chegou ó a partir de agora essa área aqui é minha assim como eu brinquei com a Mari que a partir de agora do nada a partir de agora esse celular é meu esse camarada né acabou entrando ali na propriedade dessa idosa de 75 anos agora eu sou o novo dono eu vou mudar isso aqui eu vou mudar a senhora pode pode ir embora pode ir embora que a partir de agora esse aqui é meu você já pensou como que essa pessoa se sentiu gente do nada a gente está falando aqui de um smartphone que logicamente né tem um custo né um custo alto agora imagine ali o pedacinho de terra o lugar que a pessoa mora e as pessoas idosas tem um apego tão grande não gostam nem de viajar não gostam nem de passear porque não querem sair ali da sua casinha agora imagine o que aconteceu com essa senhora o Alfredo Neto está de volta vamos chamar o Alfredo Neto aqui está de volta e ele vai contar pra gente mais detalhes sobre essa ocorrência essa idosa não gostou da história e procurou o terceiro DP e registrou um boletim de ocorrência é isso Alfredo isso mesmo Fernando a idosa de 75 anos procurou a terceira delegacia pra registrar um boletim de ocorrência de preservação de direito segundo essa idosa ela cuida de uma área ali onde tem uma casa há cerca de 21 anos e do nada o vizinho invadiu esse local começou a residir e disse que agora ele era o novo dono e depois ele deixaria aquilo para a filha dele a idosa que disse na delegacia que até o momento não houve reclamação por parte do antigo proprietário não houve cobrança não houve pedido para que ela deixasse ninguém se manifestou e durante esses 21 anos ela vem cuidando do local pagando IPTU zelando fazendo reformas se caso for preciso e ela teria o direito depois desse boletim de ocorrência pronto ela como advogada procurou o fórum local para requerer o uso capial do local e assim tomar posse a pendenga por conta dessa residência agora evolui da delegacia para o fórum aonde ambos terão que brigar por aquilo que realmente é pertencente a uma outra pessoa e os dois a idosa e o vizinho acreditam ter direitos e querem a qualquer custo tomar posse e tomar para si Fernando é Alfredo Neto aí é a mais difícil situação envolve uso de capião tem várias questões a serem levantadas mas ela foi ali e o que a gente noticia aqui Mário é o que está lá no boletim de ocorrências então segundo ela ela já está ali há 21 anos cuidando daquele espaço ali e zelando daquele espaço colocou ali a sua casinha ali naquele espaço então agora só a lei mesmo que vai julgar e ela logicamente deve ter suas provas aí para provar isso aí e exigir esse uso de capião aí Alfredo Neto daqui a pouquinho a gente volta a se falar daqui a pouquinho a gente tem mais ocorrências do setor policial é os homens estão trabalhando bastante os homens trabalham não tem sossego os homens o povo não deixa os homens quietos nem nesse calorão um minuto de paz não agora Mário para e pensa comigo isso aqui dentro do estúdio pois é arzinho condicionado graças a Deus Deus muito obrigada agora você imaginou lá sem ar condicionado aquele monte de gente no mesmo ambiente no mesmo espaço as pessoas não param para pensar nisso na hora de roubar uma bicicleta na hora de furtar um celular vamos carpe um lote vamos fazer uma diária pelo menos você carpe um lote você vai estar no sol você vai estar no calor você vai mas depois acaba você vai para a sombra vai para a casa vai para a sombra vai tomar um tereré vai ter um ventiladorzinho exato toma uma boa hora que você quiser agora no chilingrón o ilícito não dá fazer um cursinho de canário aí não dá Mari Verdana daqui a pouquinho já sabemos o nome a Larissa já contou para a gente a Larissa Dandara fez o sorteio agora há pouco ele ou ela pela Rádio Cultura não sabemos ainda se é ele ou se ela mas já temos um nome já sabemos quem é a pessoa já sabemos inclusive o local onde ela comprou trabalhe vou dar vou dar uma dica vou dar uma dica essa é das minhas ah essa é das minhas trabalhe com alguém como Fernando Moraes que ajuda você na hora da sua ansiedade entendeu que você quer saber quem é onde comprou e ele fica aqui de segredinho quando você ouve de um gordinho seguinte essa é das minhas você já sabe que é a pessoa que gosta de comer gosta de comer bem mas não é só gordinho não porque é a magrinha aqui também e vou te falar é um local que eu tenho certeza que você ama que tem a olha vou te falar uma coisa tem uma comida oriental maravilhosa meu Deus daqui a pouquinho a gente conta qual é esse parceiro quem é essa pessoa que acabou de ser sorteada quem é o vendedor ou vendedor atendente garçom garçonete caixa que atendeu essa pessoa e daqui a pouquinho a gente fala também de assuntos sérios tá bom tá ok aguardo então mas tô aqui tô pensando em tudo aqui você falou você deu essa informação eu tô pensando em comida tô pensando na pessoa que ganhou 400 reais tô pensando também vitro box há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções levando qualidade beleza e estilo para a sua construção atendimento personalizado produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança guarda corpo em inox ou vidro esquadrias de alumínio muxarabe pele de vidro box pra banheiro espelhos e muito mais rua João Carrato 1040 fone 3521 4042 vidro box para quem leva qualidade a sério quem ama cuida por isso nós da farmácia sete farmas cuidamos de você peça já seu cartão sete farmas e tem até cinco dias pra pagar entregamos em toda a cidade pelo whatsapp na sua tela farmácia sete farmas sinônimo de economia e qualidade a verde flora floricultura e paisagismo agora está de cara nova com amplo e moderno espaço conforto sofisticação e muitas novidades são diversas opções de flores arranjos naturais vasos decorativos mudas nativas frutíferas e ornamentais tem também gramas e tudo o que você precisa para o seu jardim e paisagismo conheça nova verde flora avenida clodoaldo garcia 2063 telefone ao 67 2104 1494 venha conferir quinzena do cliente é na onde? é aqui na loja G diversos produtos em ofertas pra você levar pra casa confira conjunto 10 potes de plaz de R$19,99 por apenas R$12,99 cada balança de cozinha eletrônica 10 quilos de R$29,99 por apenas R$19,99 cada conjunto de mantimentos 5 potes quadrados San Remo de R$69,99 por apenas R$49,99 cada e não para por aí não viu? tem também travesseiro sensação de um mande de R$19,99 por apenas R$12,99 lixeira pedal preta 13 litros e meio San Remo de R$49,99 por apenas R$29,99 cesto telado retangular azul claro ou branco 46 litros e meio San Remo de R$74,99 por apenas R$49,99 lembrando que as suas compras você pode dividir em até 12 vezes nos cartões sem juro é a loja G a gigante do seu lar no supermercado Bom Vizinho o atendimento é rápido e eficiente e os produtos e serviços são de qualidade comprovada aqui você encontra variedade de produtos preços justos e claro ofertas diárias carnes, frutas legumes e verduras fresquinhos com um ambiente agradável de compra loja 1 rua Yamaguti Canquite 1557 no São João loja 2 rua Coronel Cacildo Arantes 875 no Paranapungá e loja 3 na avenida Filinto Miller 1427 Interlagos ao adquirir o MSCAP você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande cedendo o direito de resgate top 5 MSCAP 5 ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande 4 você compra no comércio do seu bairro 3 é regional 2 já premiou mais de 4 mil pessoas 1 esse você conhece esse você confia no primeiro sorteio 10 mil no segundo 11 mil no terceiro 15 mil no Supergiro 50 prêmios de mil reais e no quarto sorteio um T-Cross mais 100 mil isso mesmo um T-Cross mais 100 mil reais MSCAP ajude e concorra está na hora do Pulseira de Prata Pulseira de Prata é meu amigo a pulseira canta toda vez toda vez que a polícia está lá trabalhando a pulseira está cantando é o Pulseira de Prata Pulseira de Prata banana bonitão é ele que cometeu ilícito ela que cometeu ilícito é fez uma cagadinha minha filha é pisou na casca de banana bonitão a gente conta aqui todos os detalhes no Pulseira de Prata e uma idosa de 78 anos procurou a segunda DP porque ela teve a sua casa violada por um ladrão é ela percebeu que alguns objetos tinham sido furtados aí o que acontece aí primeira coisa a pessoa fala mas peraí está faltando tal coisa está faltando tal coisa também aí procura para um lado procura para outro e aí o que a gente sente é aquela sensação de impotência aquela sensação de vazio aquela sensação de que a gente não é nada de que entraram na nossa casa e levaram aqueles produtos que a gente suou tanto para pagar difícil né já aconteceu isso contigo né você sabe do que eu estou falando não aconteceu ainda tomara que nunca aconteça vou chamar o Alfredo Neto mais uma vez direto das ruas para a gente falar sobre esse assunto sobre essa ocorrência o Alfredo que está ali embaixo da árvore ali o Alfredo mesmo embaixo da árvore acredito que está quente consideravelmente aí fora hein Alfredo tá Fernando tá muito quente mesmo debaixo da árvore está uma sensação bastante complicada porque agora até que está dando uma melhorada porque começou a ventar mas até uns 10 minutos atrás que não estava ventando estava aquela sensação de abafamento de forno o que complica ainda mais porque muitas das avenidas aqui de Tras Lagoas perderam aquelas árvores centenárias os Pé de Sete Copas entre outros que mantinha o asfalto um pouco mais fresco hoje é muito mais aberto as avenidas então ela recebe toda a luminosidade aquece o asfalto o que faz o calor ficar ainda maior fica uma situação bastante complicada mas mesmo assim debaixo de sombra está bastante quente está bastante complicado a sorte começou a ventar um pouquinho estava até comentando com o nosso sinagrafista o Rosildo sobre o tempo que parece está dando uma mudada algumas nuvens aparecendo no céu para uma previsão que não estava prevendo nada de chuva umidade extremamente baixa mas essas nuvenzinhas que vão aparecendo nos acende a esperança de dar uma chuvinha e refrescar um pouco mas falando da ocorrência Fernando esta idosa de 78 anos acordou com uma decepção ao ver que um ladrão fez o limpa literalmente fez o limpa na casa dela ali no bairro Vila Piloto porque o que ele furtou produz de limpeza levou detergente desinfetante sabão e pó entre outros é o que ele conseguiu pegar o que estava do lado de fora durante a madrugada ele teria pulado o muro e tentado acessar o interior da casa não conseguindo ele pegou o que achou ali na área de serviço e fugiu a polícia civil registrou o boletim de ocorrência e agora os policiais tentam identificar quem que é o cidadão o porquê dessa vez ele levou isso até parece besteira mas o que acontece ele levou isso porque não conseguiu carregar outras coisas não conseguiu acessar a casa e do lado de fora não tinha outra coisa de valor que ele pudesse levar mas é claro havendo a oportunidade dele invadir alguma residência e pegar algo valioso vai fazer e por isso a polícia tenta identificar quem que é e poder responsabilizá-lo para que ele não faça novas vítimas Fernando é um cheirosinho está cuidando ali roubou ali o sabão em pó roubou ali a que boa embora meu amigo Alfredo Neto a caixa de homem hoje em dia está caro é o ladrão cheirosinho Alfredo Neto já já a gente segue falando sobre mais uma ocorrência de tráfico de drogas daqui a pouquinho você volta porque agora tem um assunto bom um assunto especial é falar de dinheiro falar de dinheiro ela já aparece ela já gosta desse assunto mas quem não gosta amigo MSCAP quem não gosta Fernando ainda mais que o MSCAP é um título de capitalização que todo mundo ama o MSCAP Filantropia premiável ao adquirir o título você está ajudando o Hospital do Amor de Campo Grande cedendo o direito de resgate e olha só gente é daqui do Mato Grosso do Sul é muito fácil de ganhar de concorrer você vai estar comprando e vai também ajudar o hospital que ajuda as pessoas com o tratamento do câncer lá em Campo Grande e olha só os prêmios que tem para esse final de semana adquirir o MSCAP você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande cedendo o direito de resgate top 5 MSCAP 5 ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande 4 você compra no comércio do seu bairro 3 é regional 2 já premiou mais de 4 mil pessoas 1 esse você conhece esse você confia no primeiro sorteio 10 mil no segundo 11 mil no terceiro 15 mil no Supergiro 50 prêmios de mil reais e no quarto sorteio um T-Cross mais 100 mil isso mesmo um T-Cross mais 100 mil reais MSCAP ajude concorrar um T-Cross mais 100 mil reais gente isso aqui é mais o que? um carro na garagem com 100 mil reais né? se você tiver que fazer alguma coisa na sua casa você vai fazer ou se você vai viajar de carrão novo gente é isso compre e concorra já vai lá no centro tem na padaria tem na farmácia tem próximo da sua casa um título então você compra e ajuda aí o Hospital de Amor de Campo Grande lembrando que aqui na sua TVCHD todo domingo às 9 horas da manhã acontece o sorteio ao vivo então ó liga cruza os dedos vai marcando lá que eu tenho certeza que você pode levar um desses prêmios pra casa Fernando Moraes se a Mário Verdão segunda-feira não estiver aqui já sei pra onde que ela tá já pegou esse T-Cross aí e tá ganhando o mundo olha durante rondas pelo bairro Santa Júlia os militares do Getan da Polícia Militar conseguiram botar a mão no Bonitão que tava traficando drogas é tava mexendo com o Tó Chico Alfredo Neto conta pra gente É Fernando não deu muito pro rapaz aí de 40 anos que achou que ia faturar um dinheirinho agora é só lá no Presídio de Segurança Média pra poder refrescar a cabeça após o Getan Grupamento Especial Tático de Motos dar o flagrante no cidadão com uma muca como é chamado popularmente de craque nos bolsos ele que estava caminhando pelas ruas ali do Santa Júlia foi flagrado pelos policiais militares já velho conhecido da PM durante a revista dentro do bolso dele foi encontrado essa muca com aproximadamente aí 40 gramas da droga 40 gramas essa aqui renderia um bom dinheiro pra ele na venda e é claro uma boa dor de cabeça pra famílias que tem familiares que estão aí no vício do entorpecente e reféns dessa droga que é uma das que mais destrói reputações famílias e é claro a sociedade que é o craque as outras drogas tem sim o seu poder potencial de destruição mas essa é uma das que mais causa problemas e o pessoal vende porque sai fácil e vende barato então o pessoal vende bastante essa droga e a polícia tenta combater porque essa transforma os usuários em verdadeiros zumbis Fernando você falou tudo Alfredo verdadeiros zumbis uma pedra é o suficiente pra deixar a pessoa viciada e um caminhão de pedras é pouco pro camarada pro viciado fumar então infelizmente infelizmente a venda de craques ela nunca para infelizmente o consumo do craque nunca para e a partir daquele momento daquela primeira tragada que a pessoa dá ele está fadado a ter esse vício terrível e a gente aproveita o Alfredo Neto nesse momento pra aplaudir aqueles que conseguiram se livrar do mundo das drogas aqueles que já foram viciados em craque em maconha em cocaína principalmente na questão do craque porque quando a pessoa consegue se livrar tem que ser aplaudido de pé tem que ser aplaudido de pé e a gente aplaude também a gente aproveita pra aplaudir o trabalho da polícia que é o seguinte enquanto o malandro está ali tentando aprender como é que faz pra desviar da polícia a polícia está milênios luz à frente mas está muito à frente então aí logicamente o traficante não tem vez e a polícia vai lá e coloca a mão obrigado Alfredo Neto pelas informações meu amigo vai tomar um caldo de cana agora pelo amor de Deus um água de coco vai se hidratar porque o seguinte está muito quente aí fora então você precisa ir está bem pra manhã então sai desse sol aí vai tomar uma água vai se hidratar tá bom olha daqui a pouquinho daqui a pouquinho a gente vai falar minha cara Maria a respeito de um evento com os ministros do Supremo Tribunal Federal daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse evento que vai acontecer aqui na nossa cidade aqui em Três Lagos a gente vai contar todos os detalhes pra você e daqui a pouquinho a gente vai contar também eu ia perguntar quem que foi no gingim e lá além de uma comida maravilhosa maravilhosa boa uma diversidade não olha uma hora dessa a gente tem é bom frango xadrez lá não comeu frango xadrez lá ainda vou experimentar o Ricardinho está falando que é bom vou lá experimentar e é o seguinte foi lá no gingim você que foi lá no gingim já sabe que pode ter sido você de repente você não ouviu o sorteio agora há pouco daqui a pouquinho a gente vai falar seu nome você me deu uma ideia de passar lá no gingim lá tem uma variedade de sushi gente que vocês não estão entendendo sabe o que é uma boa hein até porque eu segui nesse calorão nossa você vai bater aquele feijão né vai dar ruim você vai mudar aquele feijão pode dar ruim vai dar ruim você vai comer o que uma mandioca quente não dá vai dar ruim se olha pro arroz não dá nem vontade de comer agora um sushizinho ai temos participações deu até água na boca temos fotinhas ai ai verdade hoje é dia de tbt temos tbt aqui da nossa audiência é uma mistura de tbt com o dia da árvore você sabia pessoal aí tirando foto em árvores vamos saber quem são ah eu primeiro gente achei que vocês iam colocar outra primeiro isso aqui é mais falsa que nota de 3 não sabia que era eu primeiro juro isso é mais falsa que nota de 3,50 eu juro eu juro eu achei que a minha era depois mas enfim essa foto eu tirei em Olambra, São Paulo é uma pensei que você falava Orlando não Orlando queria estar nos meus planos que Deus aí ajude mas foi em Olambra, São Paulo estava lá com a família tirei foto é uma palmeira eu não sei que planta é essa que árvore mas era muito bonita bonita quero tirar uma foto bonita arrasou muito bonita próxima fotinha essa é a interação essa sim a interação da nossa audiência é a Daniela acho que é a Daniela lá do Novo Oeste que está assistindo a gente tem como colocar a legenda aqui fazendo um favor vai ir ô Daniela obrigado obrigado pela audiência pessoal do Novo Oeste obrigado pelo carinho pela audiência pela atenção pela sintonia obrigado mesmo obrigada um beijo pra você e pros seus filhos também que estão acompanhando então eu estou sem celular a Mari está sem celular aqui então que pena é diretor próxima foto dia da árvore aí com o nosso jornalista Emerson William lá no Rio de Janeiro essa foto é de outubro de 2022 Jardim Botânico está vendo? Tome você está em Olambra está no Jardim Botânico está no Rio de Janeiro é o Rio de Janeiro entendeu nada mais a ver com o dia da árvore do que o Jardim Botânico do Rio de Janeiro nesse dia da árvore próxima foto aqui essa foto é da nossa querida Isabelle Rancan ela está colocando aqui para provar que em São Paulo tem árvore olha tem sim é uma figueira não é? é eu não sei mas é bonita bonita né é árvore é uma árvore é árvore eu não sou botânico então eu vou saber não essa aqui é uma árvore não é porque aqui em Três Lagoas lá na Vila Piloto se eu não me engano tem uma parecida com essa e todo mundo fala que é pé de figueira eu acho que ela deu migué ela está lá na Vila Piloto e falou que é em São Paulo conhece essa Isabelle conhece essa Isabelle você sabe que ela manja ali nas montagens é isso aqui foi lá no Canva meteu o louco ali um beijo Isa para você e para essa turma que está aqui com você viu próxima fotinha mais uma foto olha ela aí aqui será que essa foto é de Três Lagoas? olha não sei hein está embaçado o fundo essa é a nossa estagiária a Anne ela que mandou essa foto que lindona hein um beijo para você encostadinha aqui ó na árvore é olhando assim foto de olhando para bem plena olhando bem plena finge que eu não estou fazendo nada olhando para o infinito e além com cara de paisagem obrigado Anne próxima nós temos mais é claro que tem um rufo em os tambores a chefa a chefa na árvore é claro que tem um rufo em os tambores só um detalhe ela está em pé ela está em pé aí ela virou a foto para falar que ela está fazendo exercício aqui esse tronco aqui está no chão esse aqui é o tronco da árvore ela tirou a foto em pé ali aí vira a foto parece que ela está fazendo exercício ali isso aí Kelly Martins beijo para você obrigada viu você já viu essas fotos a pessoa faz um negócio e parece que ela está no teto sendo que ela está ali muito bacana inclusive só pegando o adendo dessas fotos lá em São Paulo tem muitos museus que tem tipo um quadrado que você senta aí você tira a foto aí parece que você está no teto é muito legal que legal bacana ele deve estar na na Cuiabrasa dela a querida Cuiabá da nossa querida colega Kelly Martins ela que é da Megaópolis de Cuiabrasa e está aqui também trouxe o calorão a brasa veio junto aqui para Três Lagoas agora é três brasas aqui três brasinhas olha essa daqui é a Kézia Vitória também tirando foto em um dos IPs rosas aí mandou para a gente Kézia olha o tal IP rosa lindo olha isso aqui gente que coisa bonita muito bonito um abraço para você Kézia muito obrigada viu olha o chão aqui muito bonito muito bonito próxima fotinha pai e a mãe da Kelly Martins Luiz e Fátima também curtindo uma sombra um balancinho aí nessa árvore e gente está vendo eu fico impressionada com pessoas que destroem porque olha olha essa foto que maravilhosa dá para fazer tanta coisa dá para cuidar e ainda ficar numa sombra tão maravilhosa como essa um abraço então seu Luiz e dona Fátima um beijo para vocês também beijo para vocês e agora olha que foto maravilhosa embaixo de uma sombra também é a família Wilter que mora em Três Lagoas passeando em Campos do Jordão vai Rio de Janeiro Olambra Campos do Jordão que delícia e lá é uma cidade muito arborizada viu muito bonito cidade maravilhosa cidade incrível está parecendo filmes americanos tem muito isso esse clima de piquenique as mesas gigantes lá lembra lembrou aquele filme da floresta como é que o nome dele esqueça o nome do filme deu branco aí do Zé Colmeia do Zé Colmeia ajuda aí Ricardo ajuda aí pessoal de casa manda aqui no nosso WhatsApp um abraço para essa família então curtindo aí uma sombrinha lá em Campos do Jordão a cidade mais alta do Brasil é isso aí eu vou tomar uma água ali você vai tomar água também? também não vai falar o nome da pessoa? vamos lá anote aí o WhatsApp do grupo RCN pra pedir a sua música reclamar de um problema no seu bairro pra ficar bem informado pra participar das nossas promoções pra concorrer a muitos prêmios você quer dar uma cara nova para o seu ambiente residência ou trabalho então você precisa conhecer o mundo das tintas as melhores marcas atendimento personalizado referência em qualidade e preço só no mundo das tintas não perca tempo venha para o mundo das tintas Avenida Rosário Congro 2543 Mundo das Tintas o nome forte em tintas ligue faça seu orçamento 35220498 ou o WhatsApp 999772557 Vidro Box há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções levando qualidade beleza e estilo para a sua construção atendimento personalizado produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança guarda corpo em inox ou vidro esquadrias de alumínio muxarabe pele de vidro box pra banheiro espelhos e muito mais rua João Carrato 1040 fone 3521 4042 Vidro Box para quem leva qualidade a sério ao adquirir o MSCAP você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande cedendo o direito de resgate top 5 MSCAP 5 ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande 4 você compra no comércio do seu bairro 3 é regional 2 já premiou mais de 4 mil pessoas 1 esse você conhece esse você confia no primeiro sorteio 10 mil no segundo 11 mil no terceiro 15 mil no super giro 50 prêmios de mil reais e no quarto sorteio um T-Cross mais 100 mil isso mesmo um T-Cross mais 100 mil reais MSCAP ajude concorrar quem ama cuida por isso nós da farmácia 7 Farmas cuidamos de você peça já seu cartão 7 Farmas e tem até 5 dias para pagar entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela farmácia 7 Farmas sinônimo de economia e qualidade Olha e nesta sexta os ministros do Supremo Tribunal Federal Cássio Nunes Marques e do Superior Tribunal de Justiça o STJ Ricardo Vilas Boas Cueva vão participar de uma palestra inédita aqui em Três Lagoas sobre o direito do agronegócio o advogado Gustavo Gotardi que é conselheiro estadual da OAB a Ordem dos Advogados do Brasil seccional de Mato Grosso do Sul participou do programa RCN Notícias hoje pela manhã e deu detalhes sobre o evento vamos acompanhar um trechinho da entrevista eu fui nomeado no começo do ano em fevereiro como coordenador da região centro-oeste da ESA Nacional e naquele momento conversei com o presidente Bito presidente do ABMS e com o Mansur Carmucho ex-presidente do AB conselheiro federal e representante do conselho federal da OAB no CNJ naquele momento eu falei Mansur gostaria de poder realizar um evento aqui em Tras Lagoas um evento inédito e a ideia surgiu naquele momento em fevereiro e mais ou menos em agosto surgiu a possibilidade de trazermos um ministro de uma corte superior a princípio era do STJ surgiu o Augusto Antônio Augusto Coelho que é o presidente da Comissão Nacional do Agronegócio e entrou em contato com o ministro do Supremo Tribunal Federal Nunes Marques e com o ministro do Superior Tribunal de Justiça Ricardo Vilas Boas Cueva deu certo e graças a Deus esse evento inédito vai ser realizado aqui em Tras Lagoas de forma presencial amanhã na hora do almoço ambos chegam aqui na cidade para a realização desse evento à noite é um evento voltado para só as advogados ou é aberto para outras pessoas da sociedade não o evento é voltado para a sociedade como um todo muitas pessoas de diversos setores da sociedade estão me mandando mensagem inclusive para para o AB subsessão perguntando também sobre o evento é aberto para toda a sociedade para saber o pensamento dessas cortes superiores de um setor tão importante como é o agronegócio exatamente e como que faz para as pessoas participarem tem que fazer inscrição antes ou não olha a inscrição é importante naturalmente para aqueles que querem o certificado da UAB da ESA mas o evento está marcado para as 18 horas se chegar um pouco mais cedo se tiver no vaga as pessoas conseguem vai ser aonde esse evento? na UFMS Campos 2 Avenida Ranunfo Marcos Leal e por que vocês decidiram discutir o direito do agronegócio? por que desse tema? exatamente primeiro em razão o evento em Traslagos em razão da situação pela qual passa a cidade hoje é uma cidade que todos sabemos o seu exponencial crescimento o setor do agronegócio celulose enfim e outros várias outras questões que estão aí próximas a acontecerem e a questão do agronegócio é um tema palpitante hoje então assim e o Supremo Tribunal Federal as Cortes Superiores hoje o direito ele teve uma mudança muito grande e tudo isso é decidido não só pelo legislador mas também pelas Cortes Superiores então é muito importante a sociedade os advogados enfim todos os operadores de direitos saberem o pensamento poderem compreender também o porquê das decisões do Supremo que muitas vezes são mal compreendidos então é muito importante essa participação inédita aqui e Três Lagoas é a 50ª cidade do país com maior potencial de desenvolvimento o município se destaca com bons indicadores nas áreas de meio ambiente urbanismo educação saúde e governança Os dados constam em um levantamento feito pela empresa de consultoria Urban System que qualifica os municípios mais inteligentes e conectados do país a pesquisa traz a classificação dos 100 municípios melhores posicionados no ranking divulgada na semana passada o levantamento analisou 800 cidades com 11 eixos temáticos e mais de 300 indicadores de desenvolvimento econômico sustentável utilizados em padrões internacionais que ajudam a minimizar os riscos e sinalizam oportunidades de negócios para definir as cidades com maior potencial de desenvolvimento do Brasil o ranking é composto por diversos eixos temáticos mobilidade urbanismo meio ambiente tecnologia e inovação economia educação saúde segurança empreendedorismo governança e energia o levantamento tem como objetivo destacar quais cidades brasileiras possuem iniciativas importantes para o desenvolvimento sustentável com inovação o secretário de desenvolvimento econômico de Três Lagoas José Aparecido de Moraes destacou esses índices nós analisamos de forma positiva e verificamos que todo o investimento por parte do poder público principalmente que vem sendo realizado aqui em Trilagoas contribui de forma significativa para que o município realmente possa estar em destaque recentemente também tivemos a notícia de que nós somos a cidade aqui do Mato Grosso do Sul onde existe uma maior segurança para investimentos tudo isso diz respeito a segurança que nós temos aqui em Trilagoas e segurança começa desde uma rua sendo asfaltada desde uma rua sendo iluminada a parte de saúde educação sendo bem atendida então nós esperamos que melhoremos cada vez mais ainda nossa expectativa é que ficássemos um pouco acima do que nós ficamos esse ano mas estamos trabalhando para melhorar cada vez mais essa posição do município o ranking traz a cidade de Florianópolis Santa Catarina na primeira colocação entre as cidades mais inteligentes e conectadas do Brasil a capital catarinense é seguida por Curitiba São Paulo Belo Horizonte e Niterói fechando o top 5 3 das 5 cidades mais inteligentes do país estão na região sudeste contemplando ainda 2 cidades da região sul das 100 cidades avaliadas analisando todos os indicadores em Mato Grosso do Sul aparecem 2 cidades do ranking nacional 3 Lagoas e Campo Grande a capital aparece em 20º lugar no entanto ao analisar dados por eixos temáticos aparecem 5 municípios do estado o levantamento mostra também as cidades mais bem posicionadas nos recortes por eixo do ranking 3 Lagoas aparece bem posicionada em 6 eixos no eixo meio ambiente 3 Lagoas também se destaca o município ficou em 13º lugar entre as 100 cidades com melhores indicadores ambientais para este setor o estudo prioriza indicadores de infraestrutura e acesso a serviços de abastecimento de água coleta e tratamento de esgoto recuperação de resíduos sólidos e áreas de riscos para definir a classificação de acordo com o levantamento 3 Lagoas se destaca por ter 99% dos domicílios atendidos com abastecimento de água no quesito urbanismo 3 Lagoas está em 52º lugar no ranking nacional entre as 100 cidades mais bem posicionadas no recorte de tecnologia e inovação do ranking 3 Lagoas aparece em 79º lugar já no recorte da saúde a capital nacional da celulose aparece em 98º lugar no eixo educação 3 Lagoas está em 66º lugar o município se destaca pelo índice de desenvolvimento da educação básica o IDEB pelo percentual de docentes do ensino médio com formação superior e pela nota média dos alunos das escolas públicas no exame nacional do ensino médio o ENEM além de dispor de matrícula digital entre outros indicadores avaliados no índice governança 3 Lagoas aparece em 40º lugar o município se destaca com as despesas no urbanismo na educação e no índice ferjã de desenvolvimento municipal além do índice sobre a lei do uso e ocupação do solo entre outros indicadores para o secretário de desenvolvimento econômico além das obras em infraestrutura em execução os serviços oferecidos no município contribuem para que 3 Lagoas tenha bons indicadores se você for verificar as obras que estão em andamento hoje no município e aquelas que já foram realizadas em muito contribui assim como nós temos a prestação de serviços por parte da saúde por parte da educação procurando atender de forma humana cada vez mais a nossa população e aqueles que nos procuram não podemos esquecer que 3 Lagoas é uma cidade de polo aqui da Costa Leste ou seja muitos pacientes e muitas pessoas de outros municípios menores acabam procurando os serviços disponibilizados aqui em 3 Lagoas a localização privilegiada de 3 Lagoas é um dos fatores que contribuem para a instalação de empresas no município mas segundo o secretário de desenvolvimento econômico os empresários quando procuram a prefeitura querendo investir no município analisam muito a questão da infraestrutura da cidade e os serviços oferecidos as conversas que eu tenho com os empresários que solicitam a área aqui do município para investimentos eles levam em consideração não só a posição geográfica do município mas principalmente e também quais são os serviços e a qualidade dos serviços que são oferecidos à população isso eles levam muito em consideração e nisso nós aqui em 3 Lagoas temos que realmente verificar que nós estamos bem estamos fazendo o melhor possível é lógico que ainda tem algumas coisas precisam ser realizadas precisam ser melhoradas mas também devemos e temos que contar com a participação de todos não é só o poder público que vai solucionar os problemas quando falamos para você ter uma ideia lixo as pessoas reclamam e reclamavam até um sério tempo na época das chuvas aqui em 3 Lagoas de boca de lobo bueiros entupidos mas você verifica constantemente diariamente pessoas que jogam lixo dentro do bueiro então se a população não ter consciência e também ajudar o poder público de nada adianta os investimentos gente quem ama cuida por isso a 7 Farma cuida de você aqui em 3 Lagoas tem duas lojas para melhor atendê-lo e também para você comprar os seus remédios de marcas mais conhecidas na cidade e região no país 7 Farma olha só tem um recadinho para você quem ama cuida por isso nós da farmácia 7 Farmas cuidamos de você peça já seu cartão 7 Farmas e tem até 5 dias para pagar entregamos em toda a cidade pelo whatsapp na sua tela farmácia 7 Farmas sinônimo de economia e qualidade sinônimo de economia qualidade e tem até 45 dias para pagar já pensou você vai lá faz suas compras faz o cartão 7 Farmas e tem até 45 dias para pagar 7 Farmas quem ama cuida e ela cuida de você Fernando Moraes olha e nesta semana várias atividades estão acontecendo no campus da Universidade Federal de Maturos do Sul a UFMS alunos professores e a comunidade acadêmica em geral participam de várias atividades nesta semana que vem movimentando o campus acompanhe a reportagem com direito a música e apresentação do cantor Maringá a quinta semana de letras da UFMS segue até sexta-feira com várias atividades em Três Lagoas o professor Fabrício Ono falou da programação e da importância desta semana a semana é um evento muito importante porque os cursos de letras trabalham com a linguagem as linguagens atravessam todas as nossas interações estão presentes em todos os momentos das nossas vidas então essa semana de letras foi pensada para promover essa interação entre a sociedade e a universidade a semana começou extraoficialmente no domingo com o evento reunindo as três batalhas de rimas aqui de Três Lagos junto com o MC Lucas Afonso que veio de São Paulo para fazer uma participação especial deu uma oficina de poesias na segunda-feira para 200 adolescentes lá no Teatro Dersir Pedro de Oliveira e fez uma palestra para a gente para os professores e acadêmicos de letras à noite ontem nós tivemos o professor Lim Mário Trindade Menezes de Souza da Universidade de São Paulo um dos mais renomados pesquisadores na área de linguagem no mundo e no Brasil no Brasil e no mundo e hoje a gente está tendo aqui essa participação no projeto da Universidade da Melhor Idade que é coordenado pela professora Vanessa Cassotti aí a gente tem uma feirinha também promovida como uma ação da Semana de Letras nessa integração da sociedade com a comunidade amanhã a gente tem um fórum de estado supervisionado com a participação dos professores de educação básica e sexta-feira a gente finaliza aqui com um grande sarau e aí quem quiser se inscrever é só entrar no site da Semana de Letras ou no Instagram da Semana de Letras arroba Semana de Letras CPTL pode fazer sua inscrição para vir apresentar aqui então e além disso a gente também tem a apresentação dos trabalhos que são desenvolvidos as pesquisas que são desenvolvidas aqui no campo de Três Lagoas as pesquisas desenvolvidas tanto na área na graduação tanto nos cursos de pós-graduação nós temos aqui mestrado e doutorado acadêmico e nós temos também o mestrado profissionalizante na área de letras O professor e coordenador do curso de letras da UFMS Michel Gustavo também destacou a importância desta semana Então a Semana de Letras ela acontece anualmente desde 2019 ela é pensada pelo corpo docente como uma estratégia para reforçar aqueles conteúdos que são dados nas disciplinas que compõem a grade curricular do curso e para incentivar a participação dos alunos nesse tipo de atividade que é acadêmica voltada para a formação para a consolidação da formação mas também ela visa ter esse contato com a comunidade externa da universidade Então a gente sempre estende o convite a professores da educação básica a professores por exemplo do IFMS que está localizado aqui em Três Lagoas ou a professores da região ou profissionais gerais que trabalham com linguagens com letras com artes para poder participar prestigiar o evento que geralmente conta com palestras que tocam essas diversas áreas ou as interfaces que as linguagens podem fazer O curso de letras da UFMS tem mais de 300 alunos e o coordenador fala como é a procura por esta disciplina A gente tem uma certa concorrência então a gente abriga estudantes que vêm por exemplo ou de Três Lagoas ou de cidades aqui da região de Três Lagoas ou inclusive do estado de São Paulo então a gente tem bastante procura nesse sentido desse pessoal da região e o curso de letras forma egressos que vão atuar basicamente nas escolas aqui da cidade ou da região então a gente tem alunos aí que estão atuando em escolas do estado de São Paulo dessas mais próximas ou até a gente tem alunos que trabalham no Sesc por exemplo de Birigui alunos que vão para universidades trabalhar em universidades do estado de São Paulo São Paulo por exemplo ou até outras de outros estados que vão trabalhar em alguns estabelecimentos que trabalham com questões que envolvem linguagem ensino tradução versão produção e o artesanato está presente na programação da quinta semana de letras da UFMS artesãos de Três Lagoas estão expondo os trabalhos no campus 1 da universidade a professora aposentada e artesã Jovanir Garcia de Oliveira está participando da feirinha de artesanato e falou da importância desses eventos para a valorização dos artesãos para nós é uma grande honra poder participar receber o convite estar sempre presente nas feiras mostrando o nosso trabalho esperando a nossa valorização porque nem sempre o artesão ele é valorizado pessoa que não conhece os nossos trabalhos que é feito mão a mão ponto por ponto cada pensamento ali pensando onde vai aquele artesanato com amor com carinho é tudo isso que nós artesãos esperamos da comunidade o acadêmico Deralde Silva destacou a importância da semana de letras para mim quanto aluno ela é muito importante mas não especificamente para mim mas porque eu reconheço a relevância da universidade e não só da universidade mas também do que a universidade oferece para as outras pessoas para mim a semana de letras principalmente esse evento com o Limário que é uma pessoa muito importante no campo da linguística e não só no campo da linguística só que num campo que vai abranger todo o ensino principalmente por conta por exemplo do tema da palestra que ele está falando ali é sobre ancestralidade a gente de fato não conhece a nossa ancestralidade e a gente muitas vezes procura ancestralidades externas estrangeiras a gente acaba negligenciando a nossa ancestralidade real que é uma ancestralidade brasileira isso por conta de histórias e narrativas que são inventadas e que são colocadas dentro da nossa cabeça então assim essa palestra em si ela é muito importante só que o evento da semana de letras que não é só isso abarca muitas outras coisas eu acredito que seja muito mais importante especificamente esse por conta de CEPRAUME que é a universidade da melhoridade eu acredito que incluir as pessoas da comunidade seja uma questão muito importante e eu acredito que essa seja a importância desse evento em si olha e nesta semana o prefeito municipal aqui de Três Lagos o Ângelo Guerreiro ele autorizou o início das obras de pavimentação asfáltica das ruas e vielas ali da esplanada da NOB na área central aqui da cidade os moradores é claro que comemoraram os investimentos ali todo mundo ficou feliz investimento para a nossa cidade é claro que a gente fica feliz mas cobraram a reabertura do túnel acompanhe a reportagem homens e máquinas estão a todo vapor trabalhando na execução das obras que segundo o prefeito devem ser concluídas em novembro deste ano a pavimentação da esplanada da antiga noroeste do Brasil a NOB é reivindicação antiga dos moradores segundo o prefeito 100% das vias serão asfaltadas são diversas ruas vielas 100% aqui a região da NOB noroeste do Brasil praticamente há mais de 110 anos eles aguardam por essa melhoria chegou esse grande momento a obra vai ser executada através da nossa equipe da prefeitura municipal que nós temos ela que faz pavimentação e recapeamento essa área na região da NOB que era abandonada aos poucos vai ganhando novos empreendimentos e em breve terá o shopping popular e a cidade da criança logo ao lado nós temos uma mega construção quase também no aporte de 20 milhões que foi uma conquista junto ao ex-governador Reinaldo da Zambuja e também a ex-deputada federal atual senadora hoje Tereza Cristina que são duas etapas uma conquista com o governo do estado e a outra etapa que é da emenda da então ex-deputada federal Tereza Cristina em breve nessa região aonde nós vamos construirmos aqui a cidade da criança para podermos nós preenchermos todo esse vazio e trazer vida para esse local Aos poucos esta região da esplanada da NOB vem recebendo vários investimentos como a construção da feira central em breve o novo shopping popular também passará a funcionar neste espaço uma escultura com o formato das três lagoas também foi construída nesta área e em breve uma cidade luz uma cidade natal será construída nesta região os moradores comemoram todos esses investimentos todas essas obras nesta região da NOB mas eles cobram reivindicam a reabertura do túnel para facilitar o acesso ao centro da cidade Margarida Alves da Silva mora na esplanada da NOB há 37 anos e comemora a chegada do asfalto Estou adorando fazer asfalto Estou adorando ser ferroviária esposa de ex-ferroviário Estou adorando o prefeito Parabéns para ele Estou amando muito Só estou com um problema que ele abra o túnel depois do asfalto e aqui na minha casa não tem esgoto fizeram esgoto mas ficou uma casa aqui sem fazer que é a minha mas está tudo bem eu espero que agora antes dele fazer o asfalto peça o esgoto só num pedacinho só falta a minha casa depois que ter o asfalto eu acho que ele vai abrir o túnel porque daí certo ele vai fechar aqui essa escadinha mas seria bom abrir o túnel não? você não acha bom abrir o túnel? eu acho para nós que somos ferroviários seria bom abrir o túnel pelo menos durante o dia tá? que não é toda vez que a gente atravessa aqui pelo menos a gente desce ali durante o dia mas a noite é perigoso Seu Anastácio Pacheco de Souza também é morador antigo na NOB com 82 anos desses com 60 morando na esplanada da NOB ele também cobra a reabertura do túnel Eu não gostei dele fechar o túnel ali e não abriu nada para a gente atravessar aqui para o outro lado tem que dar uma volta muito grande isso eu não gostei não O senhor reivindica então a abertura do túnel agora? É a abertura do túnel para a gente passar tem que dar uma volta grande tem que passar lá embaixo ou se não aqui desse lado aqui quem mora aqui por exemplo no Santo Dumont em frente aqui que vem sempre pelas estradas antigas traga a costume daquelas estradas de passar no túnel você chega no túnel não tem a passagem e por aí aí você tem que dar uma volta grande então eu acho que tinha que abrir enquanto não faz outras ruas aqui em frente que possa reentraversar de bicicleta de moto no caso principalmente bicicleta e moto que é o mais importante tinha que abrir o túnel moto tem grande velocidade o cara vai aonde quer e bicicleta o cara chega aí tá fechado ele tem que dar uma volta pra poder achar um lugar pra ir por centro da cidade eu acho que pra mim foi errado isso aí ter fechado o túnel tinha que ter um aqui tem um lugar que atravessa aqui na ferrovia aqui mas você tem que carregar bicicleta nas costas pular pra cima tem que ser um lugar que você é livre que você passa de bicicleta não resta dúvida de algum lugar você vai andar carregando a bicicleta mas muito pouco aqui é improvisado muito improvisado tem que ser um lugar exclusivo ao adquirir o MSCAP você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande cedendo o direito de resgate top 5 MSCAP 5 ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande 4 você compra no comércio do seu bairro 3 é regional 2 já premiou mais de 4 4 mil pessoas 1 esse você conhece esse você confia no primeiro sorteio 10 mil no segundo 11 mil no terceiro 15 mil no Supergiro 50 prêmios de mil reais e no quarto sorteio um T-Cross mais 100 mil isso mesmo um T-Cross mais 100 mil reais MSCAP ajude e concorra eu procurei a Vanja pra gente ver locação eu pensava no imóvel eu precisava de um imóvel pra locação pra aumentar a minha clínica e a minha intenção inicial era locação o que ela trouxe foi uma possibilidade de algo que coube no meu orçamento ela fez com que isso ficasse se tornasse possível e aí aquilo que seria aluguel virou algo próprio pra clínica o primeiro símbolo né o cuidado com o que é a clínica você fez algo se tornar mais do que real de volta com o TVC Agora e agora é aquele momento em que a gente vai entregar pra você presentes eita coisa boa hein Mari mas antes agora sou eu que não quero saber mais também o que? você me fez me contar antes ah do ganhadora do ganhadora exato você não quer contar mais? não você vai me contar mas depois calma você não quer me contar amanhã só você não quer mais saber tudo bem eu quero sim eu tô brincando mas tem fotos aqui do pessoal participando com a gente mandando foto das árvores misturado com o TBT aí né e essa aqui é a Rose quem mandou foto dela foi o Luiz lá do Jardim Morumbi tá vendo essa árvore aqui eu acredito que é no Jupiá ah sim gigante né bonita né ali perto do do rio não sei eu acho que é perto da Arena Mix eu acho é possível essa daqui depois atualiza a gente aí Rose e Luiz um abraço pra vocês obrigada pela participação umas bem bonitas ali perto do trem também lembram essa aí essa daí né é isso aí olha aí é a mesma esses aqui são os filhos do Ivair brincando aí numa sombra tá vendo que possivelmente é de uma árvore aqui a Alice e o Luiz um abraço para vocês é e várias árvores várias é o fundo hoje em dia da árvore é isso aí temos mais aí ó Alfredão Alfredo Neto hoje hoje aí trabalhando embaixo de um mar porque não tem como né meu amigo ah não dá hoje não tem como né impossível tem que ter né nesse calor aqui de Três Lagoas um abraço pra você obrigada por participar aqui com a gente obrigada por trazer as notícias aqui para a nossa audiência é isso aí o nosso TBT da árvore hoje que há mais árvores aqui mais árvores aí é rio como que é o nome bom não mandou um nome desse aqui pra mim não não chegou mas um abraço pra você queria viu estar aqui nessa sombra Diego Regis Diego Regis obrigado tá bom Diego vamos morar na ilha que legal que legal a ponte de Selvíria né ah que legal um abraço pro pessoal também é da Ilha Solteira sempre nos dando carinho da sua audiência aí é o pessoal acompanhando a TVC canal 3.1 que chega lá bonito na Ilha Solteira chega eu tenho certeza e essa não é a primeira mensagem que a gente recebe aqui não viu um abraço aí pra todos os moradores e pra nossa audiência de Ilha Solteira Sidney Cardoso no Amapá olha o Sidney veio de longe nosso jornalista o corte de Pink Blinders ali não parece o Pink Blinders parece gente parece parece mesmo é dia do Amapá um abraço ó bem arborizado é que legal não conheço o Amapá tá em um estado que eu ainda quero conhecer e essa pequena linda maravilhosa é Alice um beijo Alice da Tia Mari ó coisa linda ai mas é fofa ainda bem que parece com a mãe pelo jeito ela tá marcando o tamanho ali tá vendo deve estar marcando ai eu cresci cresci tanto deve com certeza nessa árvore ter algumas marcaçõezinhas aqui como ela tá com a mãozinha ali em cima né você sabe que ela é filha do PH né é filha do PH mas ainda bem que ela parece com a mãe mas Deus é bom Deus é muito bom Deus é bom nossa Deus é maravilhoso beijo Alice beijo Alice acabou 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 o programa também não pode ir embora você não sai vem aqui você não sai antes de contar ah você tá me devendo a Larissa vai contar então conta Larissa 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 cadê a Larissa Larissa tá me enrolando a Larissa vai contar cadê a Larissa acho que tá no estúdio da rádio lá né Fernando ah é imagem da rádio do sorteio de 11 da manhã ah entendi então vamos acompanhar agora o sorteio da Larissa Dandara no finalzinho do Bom Dia Cultura é contando quem foi contemplado fazendo o sorteio ali da promoção Grupo RCN Pago Meu Boleto lembrando que o sorteio de hoje é o sorteio das empresas participantes as lojas participantes então você que comprou em uma das empresas participantes agora a gente vai entregar 400 reais mais 100 reais me dei para o vendedor papai vamos acompanhar ah deu um probleminha deu um probleminha tá vendo me conta então não tem problema então não tem problema já que deu um probleminha ali vamos pegar aqui o nome da pessoa que a Larissa me mandou o vídeo aqui pode ser produção então vamos lá viu a Larissa me mandou aqui que me rolou e vai me contar então vamos ver aqui oi Fernando a gente vai saber agora quem foi o ganhador quem foi das empresas parceiras que participaram com a gente tá bom Larissa depois eu ouço na íntegra foi aqui Mariane Francisca Rodrigues do Amaral Mari mais uma Mari mais uma Mari tomara que essa seja gente boa tomara que essa seja gente boa nada a ver é outra Mari é né Mariane Francisca Rodrigues do Amaral final do telefone 9101 foi lá no Gin Gin encheu o buchinho e se deu bem e ganhou um Gin Gin o Júnior atendeu ela lá a Mariane Francisca Rodrigues do Amaral o Júnior atendeu a Mari atendeu muito bem olha que gorjeta maravilhosa 100 reais amigo ó dá pra comer bastante lá no Gin Gin de novo né e 400 pra Mari não 400 dá pra se esbaldar pelo amor de Deus é o diretor já pensamento do dia obrigado gente até amanhã pensamento do dia levanta sacode a poeira só cuidado com a rinite ai meu Deus tchau apoio lojas de a gigante do seu lar MS Cap acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD Van Janelo aqui os seus sonhos ganham um novo lar mundo das tintas o nome forte em tintas e 7 Farma sinônimo de economia e qualidade o TBC agora 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 o TBC agora